Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão pra cantar, lá lá. Aperte a mão do amigo mais perto, aperte a mão pra cantar, lá lá lá. Vamos então agora escrever uma carta pra Jesus? Isso, uma carta. Você pode pegar um pedaço de papel aí que tá na sua casa e vai escrever uma mensagem pra Jesus. Pode ser alguma coisa bacana que aconteceu com você, pode ser uma pergunta nessa carta. Você pode fazer em forma de desenho, usando sua criatividade, pode ser escrevendo, pode ser colando. Enfim, do jeito que você quiser. Então, você escreve essa cartinha e depois você pede pra sua mamãe ou pro seu papai enviar essa cartinha por correio. Diretamente pra Jesus. Combinado? Então, um super beijo. Deus abençoe. E até a próxima, crianças. Tchau! Tchau!